Últimas notícias. Tchê Tchê em entrevista. A gente tinha trabalho nesses 14 dias que tivemos, tínhamos que jogar assim. Estamos dentro da nossa casa, nossa torcida apoiou a gente demais, estão de parabéns. Fizemos o que nos propomos a fazer, treinamos para isso, era maneira de ser um jogo igual e vínhamos em uma crescente, então não tinha por que a gente ficar atrás e se acovardar, afirmou Tchê Tchê. Igor Vinícius em entrevista. Trabalhei muito durante a semana, professor me chamou na sala para conversar sobre o Soteldo. Durante a semana a gente trabalhou muito em função dele, o que eles pediram foi para eu não ficasse distante dele. É um cara que não pode ter espaço para jogar. A maioria dos jogadores conversou comigo, o próprio Daniel Alves conversou comigo, me deu uns toques de posicionamento. Fui feliz, como a equipe inteira no clássico. Tem que valorizar isso aí, não só a minha atuação, mas a da equipe, falou Igor Vinícius. Nos últimos dias, o São Paulo apresentou não só Daniel Alves, mas também o espanhol Juan Fran, que chega do Atlético de Madrid após carreira vitoriosa na Espanha, que também atua como lateral direito. Para o Camisa 2, nenhum problema. Concorrência que vem para o bem. Não vejo como concorrência, são meus companheiros de equipe. Eu sei que são jogadores de altíssimo nível, e se antes eu trabalhava para jogar, agora vou ter que trabalhar dobrado para ter oportunidade. São jogadores que sem dúvida nenhuma vão ajudar muito no meu crescimento, afirmou. Cuca entrevista, tenho confiança em todos os jogadores. Às vezes, temos algumas ideias e elas não passam por esse ou aquele jogador. Com o Pato a gente tem tido muita paciência, estava em um centro asiático, demora mais para se adaptar. Sem conseguir render o esperado nos últimos compromissos do São Paulo após a pausa para a disputa da Copa América, Alexandre Pato foi bastante criticado por parte da torcida nos duelos com o Fluminense e o Chapecoense. O primeiro tempo do atacante neste sábado, contra o Santos, também não foi dos melhores, mas ele encontrou a redenção na etapa complementar. O Pato tem se doado bastante, treinado bastante. Às vezes, sai por opção Tante Caminha, porque a técnica dele é indiscutível. Hoje era um jogo para ele jogar o jogo todo, cansou no final, pediu para sair, mas fez um grande trabalho, principalmente pelos dois gols que ele fez, comentou o técnico São Paulino. Siga no Instagram, Alesson Pical e inscreva-se no canal, deixa o like.